Satisfação que é 10 anos de central Então aqui nessa praça hoje aqui vai ser o funeral Porque rimando aqui eu sempre vou manter a técnica Pra você me ganhar treino as 10 décadas Eu já brinco até com tempo Só pra te explicar que eu rimo aqui no movimento Pode até tentar Aqui respeito o pai Pra mim não é MC, é bonequinho do Dolly Fly Ae, aquele que tá no momento até do meme Sabe que 70 perante a mim a sua perna teme Sabe porque eu te explico mano o que é o segredo Percebo pelo seu semblante que cê tá com medo Até porque 70 mas sua rima não é brava Como MC cê não é nada, só serve pra fazer rolê no barba Então vai só cobrar dar um livro aí, Bratão É isso que iremos ver nesse momento 30 segundos de resposta para a Fraktal Mata ele Mata ele Mata ele Você tem que entender uma coisa, eu não tenho medo de mais nada nessa vida Por isso que eu coloco a mão na batida Situação que foi passada agora já foi refletida Ainda mais tu que não passa de um ano pego Visibilidade deixou você cego Não tem talento, mano, você só tem ego E é por isso que agora você vai cair desse prédio Nossa senhora Terminou, volta 30 segundos, para pra que tal? Mata ele Na lampada que é que você sabe que o moleque vem aqui nesse show Tô perguntando então cadê o seu flow, gá? Cê pensa que é pá, mas aqui você esmota Pensa que tá pá, é, tipo play, play, blow Nesse flow tô já te matei Outra marcha nesse freestyle agora é o engate O MC que é façado, sabe igual você o desagate Atei, tá pensando que é quem? Talento você não tem Então cola nas ideias, quer chegar? Pode ir pra, mas mano, senta ali e aprende um pouco Afinal, cê fala um monte de ideia Mas pra bater de frente comigo só pode tá louco Afinal, mano, como MC Cê é tipo um palhaço que não faz ninguém rir Ô louco, vai deixar maluco Ei, ei, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Quer fazer flow, quer fazer flow, pode falar Ei, 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 ei Mano, eu sabe que nessa batalha, pô, agora eu vou te gastar Você quer falar que é palhaço que não faz ninguém rir Sou tipo coriga, faço é geral chorar Pô, sabe que eu voto, mano, falou que eu fago pra cantar Só que nessa fita, agora nessa batalha, mano, eu vou articular Ela fala de ego, cê é prego Na visão, não é artista Enconomizou punch, você é egoísta Então cê sabe, mano, eu brinco com as palavras Pra mim cê só tem flow, mas o ataque não tem nada Então não adianta, não é o MC completo Cê sabe até tentar, porque eu só mando papo reto 2016, cê tentou, mas cê perdeu Esse é 2019, eu treinei esse ano, é meu Uau! Isso é o que veremos Não, mano, nem rasca Terceiro! 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 1 a 0, terceiro round Leite, vota em 3, 2, 1 Terceiro round, para aí, pô Terceiro e decisivo round, família Bate e volta naquele speak Frack e tal na voz DJ, quando você quiser Solta a noise Cadê vocês que estavam pra cima então? A energia pesada no terceiro round, cadê? 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 Ei, e mata ele! 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 Vai ganhar o nacional, tá tudo bem, não entendeu Tadinho, tá com saudade do que ainda não viveu E mano, não é pra vir desfalecer Dependendo dessa rima aí, cê nunca vai viver Porque na realidade, mano, cê não é real Por isso eu digo, e aí fake no instrumental E mano, tá pensando que é legal Dança em mesa, sempre tudo sensacional Tá com saudade do que viveu, vai voltar, andar de skate Eu achei que ser MC, decepcionei, e aí fake Aê, cê sabe meu mano, aqui cê pode até tentar Mas infelizmente gafou, vem pra matar Cê sabe porque que cê é um mané Vou te mandar pra pares, tipo meu put, pares abaixo do meu pé Vários pares, pra você tá abaixo Só pra você tentar comigo, mas sabe que aqui eu te esculacho Cê pode ter várias pés, mas não é nota 10 Afinal tem vários put, mas não chega aos meus pés Tá pensando que é o que, estruta? Sem caô, cê ramelou até na rima que cê copiou Não copiei porque você quer um amarelo É claro, é vários put, mas fica suave Eu deixo o C no chinelo Então cê sabe que agora cê é bacato Cê pode até tentar, cê tá na sola do sapato Na sola do sapato, não é desacato É que hip hop é alma e eu já assinei esse contrato Tá se entendendo mano, freestyle Aqui é que acalma, não já mente Eu uso o coração e a minha alma E não mostrou foi nada, só mandou foi mal Se inspirou no Havaianas, usou a cara de pau Aê, cê perdeu que não problema Falo de chinelo, te ganha Vai dar um rolê lá em Ipanema É rapaziada, vocês estão arriscados Leite MC vota em 3 2 1 1 a 0 Gaflou Por vocês, pela ordem de rima Barulho para fracitão Barulho para Gaflou Barulho para Gaflou 1 a 1 Jurado Renan vota em 3 2 1